No céu cinzanto, sob o astro mudo, batem os hélices na terra esquentada, venham em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com o seu sorrir, e lhes branqueia as portas a chegar, só mandam vir, só mandam vir, só mandam vir e não fazem nada. A toda a parte chegam helicópteros, poesão nos tantos, poesão nas picadas, trazendo no ventre os cabeças doiro, que de guerrilhas não percebem nada. São os reizinhos do Niaça todo, senhores por escolha, mandadores sem punho, aceitam cunhas e dizem que não, passam as rondas sobre o céu do Lula. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Quantas mercedes, senhor capitão, até agora foram fornicadas, Eu bem lhe disse que pusesse os homens, cavendando minas, fazendo emboscados. Foi de propósito, foi de propósito, foi de propósito que ela foi estourada. Foi de propósito, foi de propósito, foi de propósito que ela foi estourada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se gritos na noite abafada, chazendo os fossos, vítimas de um credo, e não se esgota o sangue da manada. Fazendo a estrada sobre um chão de greda, fazem-se aterros, pontes e pontões, Ouvem-se os tiros lá na emboscada, aqui no lunho é que há leões. Ouvem-se os trondos, todo o chão tremendo, saltam as chispas com grande estupor, Soam as tubas o que terá sido, mudou o chefe deste sector. Acaba a guerra, eu cá sou bom, sou candeeiro e também fogão. Acaba a guerra, eu cá sou bom, sou candeeiro e também fogão. Só quero fridos à segunda-feira, não quero mais evacuações, O inimigo deve conhecer-se, vamos chamá-los para as inspeções. Agora queriam arrasar o lunho, deixar a estrada e largar a pista, É muito bom, já ninguém duvida, deixa contente qualquer terrorista. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Tremem as paredes de qualquer quartel, falam militares, anda tudo à bolha, Rício capitão, Rício coronel, com esta moda da mini patrulha. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Encher o peito de metal brilhante, é essa a sua aspiração, Para isso deixa os torras sozinhos, dentro da linha de contenção. Deixem crescê-los, organizá-los, que depois eu deito-lhes a mão. Deixem crescê-los, organizá-los, que depois eu deito-lhes a mão. Estranha maneira de tratar o cancro que se propaga por nossa nação, Ele será leigo ou talvez ceifeiro, mas nunca médico ou cirurgião. Por uma ponte sem terminação, o nosso sangue foi sacrificado, Mas aleluia, não será lembrado, pelos cabeças da condicionar. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Se alguém se engana com o seu sorrir, e lhes franqueia as portas à chegada, Só mandam vir, só mandam vir, só mandam vir e não fazem nada. Só mandam vir, só mandam vir, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada.